Parabéns, parabéns, parabéns Vamos, vamos cantar pra você Parabéns, parabéns, parabéns Com a linda saudável de hoje Salve, salve o teu aniversário Deus te deu muitos anos de mim Pra viver mais de um semelhante E Deus te deu muitos anos de mim Pra viver mais de um semelhante A bela saudável de hoje Vamos, vamos cantar pra você Parabéns, parabéns, parabéns E vamos todos cantar pra você Parabéns, parabéns, parabéns Vamos, vamos cantar pra você Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns E vamos todos cantar pra você Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns E vamos todos cantar pra você Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Vamos, vamos cantar pra você Parabéns, parabéns, parabéns Consagir o canção dessa hora Quando eu sei a terra morrer Na sua praia, velhinha, eu vou E cantar parabéns pra você Na sua praia, velhinha, eu vou E cantar parabéns pra você Parabéns, essa data querida Mais um ano de vida que tem Vamos todos cantar pra você Parabéns, parabéns, parabéns E vamos todos cantar pra você Parabéns, parabéns, parabéns Consagir o canção dessa hora Que eu sei a terra morrer Pra sobrar a velhinha, eu vou E cantar parabéns pra você Pra sobrar a velhinha, eu vou E cantar parabéns pra você Parabéns, 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 parabéns E cantar parabéns, parabéns, parabéns Voltaremos ao ano que vem Pra cantar muita felicidade Voltaremos ao ano que vem Pra cantar muita felicidade Eu vou te dar parabéns pra você